Música Vai depender da dinâmica da economia nacional, da dinâmica da economia regional e até municipal. Se a gente continuar crescendo a economia, se o poder aquisitivo continuar crescendo, nós devemos continuar vendendo e comprando veículos e fazendo a migração modal do transporte público, da caminhada, da bicicleta para o transporte individual. Penso que uma das perspectivas é de forte crescimento do uso da motocicleta, não é? E nesse sentido, então, talvez a gente podia pensar qual é o papel do poder público nesse cenário. Nós precisaríamos de mudança de rumo das políticas públicas em termos da mobilidade urbana, no sentido de adotar programas, investimentos na melhoria das condições do transporte coletivo. Manaus já precisaria ter um sistema de transporte coletivo de média capacidade em pleno funcionamento, ainda não temos, espero que daqui a 10 anos nós tenhamos vencido isso, né? Espero que daqui a 10 anos a gente já tenha um sistema de transporte coletivo muito bem estruturado. Eu estou falando de um sistema de transporte coletivo de média capacidade, porque o transporte coletivo já está estruturado na cidade, só que ele é aquele básico. E a cidade já exige, para determinados trechos, uma outra sistemática de operacionalização do transporte coletivo. Precisamos que sejam adotadas políticas de restrição do uso do automóvel, precisamos que sejam adotadas políticas de estímulo à caminhada e de estímulo ao uso da bicicleta, por exemplo, para a gente coincidir com o que prevê a Política Nacional da Mobilidade Urbana, que torna obrigatório, além da elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que a gente tenha como política a prioridade do transporte coletivo, dos modos não motorizados como matriz da nossa mobilidade urbana. E políticas de restrição do uso do automóvel individual sejam adotadas. Se a gente não adotar essas medidas, muito provavelmente nós teremos um crescimento da frota de veículos, da taxa de motorização individual, e, consequentemente, as condições de trânsito deverão se agravar ainda mais em determinados horários. Mas ainda estamos longe de qualquer perspectiva alarmista. A gente ainda tem muitas ruas para ser lotada de automóveis, para que as coisas realmente comecem a complicar. Hoje a gente ainda pode mudar o horário de saída, seja saindo mais cedo, seja saindo mais tarde, com estratégia para fugir dos congestionamentos. E isso ainda tem fôlego aí para frente. Políticas de restrição ao automóvel serão bem-vindas, por questões de meio ambiente, por questões de restrição, de redução do número de acidentes e de vítimas de trânsito. Mas nós não podemos assumir uma posição alarmista de que, olha, se nada for feito, vai virar um caos. Não, ainda tem muito para complicar em termos de uso do automóvel, que seguramente dentro desses 10 anos, mesmo que nada seja feito, ainda se conseguirá circular em Manaus com certa possibilidade. Principalmente considerando isso, que eu posso ajustar a minha saída, ou mais cedo ou mais tarde, como estratégia para fugir dos congestionamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho